O que acontece com os milhões de pneus usados que jogamos fora todo ano? Você vai ficar aliviado em saber que queimar pneus é coisa do passado. Os pneus de hoje ganham vida nova como tapetes de borracha. Alguns são grandes o suficiente até para cobrir arenas inteiras. Isso é que é reciclar. Pneus usados são uma grande fonte de poluição. Esta pilha tem cerca de 100 mil deles. De qualquer maneira, estes pneus terão uma segunda vida. Eles serão reciclados para fazer tapetes de borracha. Todo dia nesta fábrica são reciclados 15 mil pneus que viram tapetes. Os pneus têm que ser reduzidos a pequenos grânulos, mas antes esta esteira os leva para a lavadora. Eles são lavados com preparo biodegradável à base de água e depois vão para o retalhador. O retalhador tem duas fileiras de dentes grandes. Eles reduzem os pneus em pedaços. Este retalhador é capaz de cortar quase mil pneus por hora. que saem pedaços de pneus de bom tamanho, que são então retalhadas uma segunda vez. O metal é separado magneticamente da borracha e as peças de metal são recicladas em uma outra fábrica. Outros componentes dos pneus, como fibras de vidro e nylon, também têm que ser separados. Uma peneira é usada para retirar os detritos indesejados. As partículas de borracha recuperadas, limpas para outros materiais, devem cerca de 2,5 milímetros. Cerca de 16 toneladas de partículas de pneus estão amontoadas neste depósito de reciclagem. Mas as partículas ainda estão grandes demais para ser usadas. Elas são enviadas para um tanque de suprimento de um retalhador secundário, onde serão reduzidas ainda mais. Este trator alimenta o retalhador secundário. A ação de moagem produz um tipo de pó de borracha. O pó é espalhado nestes moldes enormes. Este molde tem 7 metros de comprimento e 1,20 metro de largura. A espessura varia de acordo com o produto a ser feito. Os moldes cheios de pó de borracha são colocados neste recipiente de carregamento da prensa. Depois de cheios, os moldes são mandados para a prensa de tapetes de borracha. Aqui está a prensa de tapetes. O pó tem que ser cozido a uma temperatura muito alta por cerca de 30 minutos. O tempo de cozimento depende do produto a ser feito. O capacho cozido vai para a unidade desinformadora antes de ser mandado para o resfriamento. Os tapetes de borracha ainda estão extremamente quentes. Eles são esfriados com chatos d'água por um período de vários minutos. Os tapetes esfriados agora podem ser enviados para o próximo departamento. Esta esteira no centro de corte posiciona o capacho antes de ser corte. O capacho é sacudido para eliminar a água excedente. Cada capacho de borracha agora é cortado em três partes. Em seguida, os tapetes de borracha são empilhados e armazenados antes da distribuição. A empresa também faz para lamas. Eles são fabricados do mesmo jeito que os tapetes. Depois de resfriados com água, mas ainda quentes, retira-se o excesso de borracha. Esta operação se chama entalhamento. Anéis de borracha dura também são produzidos nesta fábrica com os mesmos métodos de fabricação e, como sempre, com pneus usados. Em um período de mais de 12 horas, esta fábrica produz nada menos do que 12 mil tapetes de borracha de pneus usados reciclados. Isto se traduz em boas notícias para o nosso meio ambiente.